Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom pessoal, o Animoca Brands, um dos maiores grupos de investidores do universo das criptomoedas, anunciou que participou de uma rodada de financiamento do estúdio Moonray PBC, responsável pelo jogo de metaverso e play to earn Moonray, que é construído na blockchain do Bitcoin. No total, segundo divulgou a empresa, foram levantados cerca de 3,5 milhões para o desenvolvimento do game, que já tem uma versão beta disponível. O metaverso do Moonray é construído na blockchain do Bitcoin via Stacks, uma solução de Layer 2, tal qual a Lightning Network, RSK e Liquid da Blockstream. Além da Animoca Brands, outros grandes investidores e fundos participaram da rodada de investimentos, incluindo a GBV Capital, MetaVest Capital, LD Capital e Lusty Blue Venture. Os jogos blockchain estão evoluindo rapidamente e a Moonray está na vanguarda dessa mudança, construindo uma experiência de RPG em um futuro distante, que será diferente de tudo que a maioria dos jogadores já viu no blockchain. Estamos muito entusiasmados com o potencial que a Moonray está demonstrando ao construir essa ambiciosa experiência multijogador, disse o presidente executivo da Animoca Brands. Segundo divulgou a Moonray, os fundos serão usados para pesquisa e desenvolvimento na construção de um mercado de tokens não fungíveis, NFTs, para itens do game que vai permitir que os jogadores comprem, vendam e negociem itens colecionáveis, armas e skins exclusivos do jogo. Construir um novo jogo no MetaVest é mais do que apenas colocar algo em RV ou AR. Deve haver uma economia onde os jogadores possam ter uma participação financeira real nas coisas que possuem, destacou o CEO da Moonray. Ele também destacou que os recursos serão usados para construir uma economia no game que vai pagar seus jogadores pela interação no game com o Bitcoin. Moonray é um RPG que apresenta combate ao estilo Dark Souls em um mundo surreal, que parece as paisagens das telas de Salvador Dalí. Os avatares são humanoides, que tem como objetivo recuperar um elemento que é vital para o bem-estar do planeta. O jogo começou a ser desenvolvido no ano passado e ainda está em fase beta. E bom pessoal, os jogos blockchain estão evoluindo muito, mas ainda tem padrões gráficos de 2010. E ainda não existe uma grande adesão, mesmo motivando as pessoas com possibilidade de lucros. Moonray ainda não vai ser o que o mercado espera para bombar, porém já tem padrões gráficos e jogabilidade um pouco melhores do que a média do nicho metaverso. Mas o que está faltando é o lançamento de alguma franquia que tenha um enredo bom igual o The Last of Us, gráficos realistas que para rodar no Ultra precisem de uma placa de vídeo de nível superior. Algo que até tem a opção de ganhar dinheiro, mas faça com que 90% dos players estejam lá pelo jogo e não só pela grama. O próprio X-Infinity tem uma participação da Ubisoft, mas a hora que alguma grande desenvolvedora realmente quiser chegar chegando, aí a coisa vai ficar legal. O estilo cartunizado, o estilo retrô e jogos de clicar são legais. Mas todo mundo já sacou que os desenvolvedores estão fazendo jogos assim, porque são mais baratos.